Ai, ai, caraca, Maria, tô mexendo aqui no meu celular, velho, mas que bosta, caraca, eu não tenho nada pra fazer, cara, what the fuck, vou quebrar isso aqui, dane-se, eu sou doidão, que beleza, tá, meu nome é Jorge, pessoal, bem, não é mais, Jorge, e sim, Jorge, e eu vou trocar essa roupa porque eu já tô de saco cheio, decido de usar essa capa de chuva, galera, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like nesse vídeo, compartilha pros seus amigos e não se esquece de ir no primeiro link aí da descrição e conferir o nosso Discord do canal, se você quer falar comigo, se você quer falar com os inscritos aqui do canal, vai lá e curte, beleza, mas vamos continuar aqui, vamos ver o que o Jorge vai fazer no vídeo de hoje, pessoal, quero saber se o Pennywise vai aparecer aí, né, mano, vambora. Ai, caraca, velho, as vezes eu sou possuído por uma entidade supernatural que fala de bagulho muito louco, eu não entendo, velho, ui, tá, ah, 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 o sol caiu no chão, o sol caiu no chão peguei, peguei, ok tá, 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 que se dane melhor botar esse aqui porque eu fico com vergonha ali calma, calma, calma calma tá, o vento tá pra lá então é melhor eu ir pra lá, pra mim ir no parque e pra brincar com o meu barquinho super bolado que o Bill fez pra mim o Billy e Mandy caraca caraca, mano eita tem um relâmpago com barquinhos aqui mas que posta é essa, velho o que será que é isso aqui, mano consigo dirigir? não, deve ser de algum adulto caraca, tá, é por aqui o parque é por aqui o parque, beleza, tô quase chegando do parque, ah, cadê não tem ninguém por aqui, que estranho já era pra ter alguém na rua essa hora não é possível, cara, nunca vi que horas são? uma mulher ali o que a mulher tá fazendo ali? só tem ela na rua quem será que é ela? comenta aí embaixo caraca, cadê ela? poxa, tá ali, ó ei, ei, você maluca ô, ô ô ô ô criança cacete, meu irmão já sou adulto, po Ah, então você deve ser anãozinho Não, meu, que isso, poxa Eu sou adolescente, pré-adolescente, pelo menos, tá ligado? Truta, o bagulho é doido E fala aí, novinha, qual é a sua e o que você quer? Tá dizendo, meu nome é Elsa Elsa? Isso Que nome escroto, Elsa Então, é... Fala Você conhece... Eu tô aqui na Arendelle Eu tô procurando a Arendelle Arendelle? Isso Calma aí, cara, tu tá no Brasil Tu tá achando que veio de onde? Tá achando que tá em Narnia? Sua maluca Qual foi? Como assim? Ninguém usa mais isso hoje em dia, não, meu irmão Eu vim lá de longe pra vir pra cá Usando todos os meus poderes Estou procurando a minha irmã Ana E cadê? Eu preciso achar Arendelle, tá dando... Será que é Taldiana? Eu preciso muito Bacana ou é a Bianca? Não é verdade Minha irmã Minha irmã tá com problemas Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Eu preciso, eu preciso Oh, 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 Elsa Calma aí, cara Fica relax, mano Fica relax Aqui, ó Vamos brincar de barco comigo Quer brincar de barco? Tu gosta de barco? Como é que é? Na sua terra tem barco? Ou só tem gelo? Sim, a minha irmã gosta muito de velejar barcos Eu também Mas ultimamente eu sou a rainha de um castelo De um reino Por que que você falou assim? Eu também Por que você fez isso, Elsa? Falou com inspiração, hein, minha filha? Sim, eu tenho um pouco de romantismo em mim Nossa, que coisa linda e maravilhosa Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E agora? Agora como eu vou? Bom, tem que ir Tu nem sabe cantar, Elsa Sou maluco Tá bom, pode ir É louca Vai lá, Elsa Tchau, fica com Deus Viu que Deus te abençoe Tchau Tchau Boa, Narnia Se cuida Tu vai pra Narnia, né? Fica com Deus, é maluco Não é maluca, mulher doida Ela me perguntando onde é que era Arendró Coisa que eu falei É lá no Chilindró, meu irmão Uh, eu me divirto Brincando de barquinhos É isso que o Romo fazia da minha vida Só isso Brincar de barcos Porque barcos são legais Maravilhosos Eu perdi meu barco Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Meu barco, onde ele? Não Eu perdi meu barco Cadê, cadê, cadê? Aqui Ei Eba Ainda bem que ela tá viva ainda Eba Consegui meu barquinho Graças a Deus Ai Meu pai amado Eu amo meu barquinho Tá Bom Vamos dar uma passeada por aqui com ele Pra gente ver o que vai acontecer Tá Tudo bem Tá Tá tudo sozinho Tá Beleza Então E por aqui, por aqui E vamos andar pra aqui Porque eu tô sentindo Brrrr Ah, ah Que barulho foi esse? Ai, meu pai amado Já tô até vendo Ai, caraca Ah, ah Meu Deus Não Não Elza Ela mor... Ela menstruou Não Ela morreu O que que é isso? Caraca Que droga Que droga Que porcaria, cara Eu não tô acreditando Elza Acorda, maluca Caraca, Elza Elza morreu Não acredito Não acredito Nisso Não acredito Quem será que matou A Elza Caraca, mano Caraca, mano Ferrou Caraca Eu vou ter que ir Já sei quem foi Já sei quem matou A Elza Com certeza Foi o Pennywise Pennywise sempre faz esse tipo de coisa Com certeza Absoluto Foi ele Vou ter que ir atrás dele agora Vou ter que ir atrás dele Vou no banheiro mais próximo Ver se ele tá por lá Ai, que droga Caraca Onde é que será que tá esse Pennywise? Ah, sabia Ele já tá logo ali Fala, Pennywise E aí, George O que que é isso, cara? O que é isso? Sou o George, cara O George George Quer brincar de maquinho comigo? Nossa, Pennywise Você tá tão mongol Meu Deus do céu, Pennywise Eu não gostei, George Venha pra cá Venha pra cá Não, Pennywise Aqui O que que você fez com a Dona Elza lá? Eu comi Eu vou matar ela Ai, meu Deus Não acredito que você fez isso, Pennywise Meu Deus, olha o que o Pennywise fez com a Elsa Ela tava no meu caminho Aquela descer de presura O que eu poderia fazer? Meu Deus, Pennywise, mas não precisava, cara Violência em último lugar, cara Eu sou o Pennywise Aquele que retorna com todo mundo Caraca, Pennywise Mas que droga, você foi E estraçalhou com ela Não pode fazer isso, seu maluco Vem aqui brincar comigo, já Tá bom, vou brincar, vou brincar Toma aqui, meu barquinho Toma aqui Não, não De novo, não, de novo, não Caraca, dessa vez Calma aí, tô com o outro braço Do outro lado Que delícia, que braço de braço Será que ele não vai arrancar Meus dois braços algum dia, não? Oh, Pennywise Que judge Tá doendo Fala comigo Ai, tá doendo demais Tá doendo demais Ah, Pennywise Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô Pennywise Fala, judge Não vai ter um dia que tu vai arrancar Os meus dois braços, não, cara Tu arrancou Tu sempre arrancou o braço da esquerda Ai, hoje tu vai arrancando a direita, cara É só você querer Só a galera querer Eu como todo o braço Ai, que droga, que droga, que droga Quer saber, Pennywise Eu quero terminar com você A nossa relação por aqui acabou Pennywise Você não vai ser mais o meu vilão Você não vai ser mais o meu arco inimigo Pennywise Tchau, Pennywise Tchau Ai, ai, mano Esses dois são muito comédios Vou te contar, cara Tchau, Pennywise Tchau, Pennywise I won't stop